Fala galera ligada aqui no X-Sport pelo Mundo! Este vídeo é uma continuação do vídeo da semana passada. Se você não assistiu, clica aqui na sugestão. Era o vídeo que a gente foi esquiar na neve e hoje a gente veio passar um dia aqui em Washington DC. Vem comigo que eu vou dar muitas dicas desse lugar aqui pra vocês. A gente veio de Baltimore, deu 40 minutos de caminho até aqui, super fácil. E aí a gente começou a procurar um lugar pra estacionar. Tem estacionamentos um pouquinho mais afastadinhos aqui do Mall. Que é essa parte central onde tem lá atrás Washington Monument e lá na frente a Casa Branca. Aí a gente resolveu parar na rua mesmo. Achamos uma vaga aqui, tem os reloginhos pra tirar o ticket pra estacionar. 7 dólares por 3 horas de estacionamento aqui na rua. Quase, 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 quase. Tcharará, tcharará. Tchutirurú, tchutirurú. É! Eu vou pegar! Dos lugares mais incríveis, para chegar bem pertinho, é em frente ao Capitólio, o centro legislativo do país, e que é um monumento enorme e lindo. Princes, me focou! Agora é febundão. Olha o presente, olha o presente! Sério, a gente está sem bateria agora. Estão saindo daí, Viz? Parece mesmo. Sempre tem uns perrengues chiques no meio da viagem, né? Aqui, a gente não traz carrinho para as meninas, para não carregar mais coisa. Carrega a coisa. Carrega a coisa, literalmente a coisa. Na lomba. Compremeita. Olha só. A gente está parando aqui, entrando no Natural History Museum, que hoje a entrada é franca, gratuita, para a gente ver um pouquinho da história natural. E é muito bonito aqui dentro, só que hoje está cheio, porque hoje é sábado. Está lotado, mas vai dar para ver algumas coisinhas. Olha que legal, esse dinossauro aqui, olha. Comendo esse outro dinossauro aqui, estima-se que aconteceu de 145 milhões de anos atrás, desde 10 a 66 milhões de anos atrás. Meu Deus, é inimaginável. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto